A gente se encontra pra fazer amigos Sentir o calor que vem do coração De braços abertos, a nossa fortaleza é ter você aqui Aqui, o sol que esquenta os nossos corações O verde do mar todinho pra você Sorriso no rosto, a nossa alegria é te receber Porque CDL é união E juntos podemos realizar Mas não se esqueça, traga o coração E vem desembarcar do Ceará Aqui o Brasil vai se encontrar Eu sou feliz Porque tenho amigos do país inteiro Eu sou feliz Eu tô no Ceará e sou brasileiro Eu sou feliz Porque tenho amigos do país inteiro Eu sou feliz Eu tô no Ceará e sou brasileiro A gente se encontra pra fazer amigos Sentir o calor que vem do coração De braços abertos, a nossa fortaleza é ter você aqui Aqui, o sol que esquenta os nossos corações O verde do mar todinho pra você Sorriso no rosto, a nossa alegria é te receber Porque CDL é união E juntos podemos realizar Mas não se esqueça, traga o coração E vem desembarcar do Ceará Aqui o Brasil vai se encontrar Eu sou feliz Eu sou feliz Porque tenho amigos do país inteiro Eu sou feliz Eu tô no Ceará e sou brasileiro Eu sou feliz Porque tenho amigos do país inteiro Eu sou feliz Eu tô no Ceará e sou brasileiro Eu sou feliz 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 Eu sou feliz